E a Agência do Trabalhador de Paranavaí está realizando nesta segunda-feira uma ação especial para o preenchimento de vagas de emprego na cidade. Durante todo o dia, representantes de diversas empresas estarão na Agência do Trabalhador de Paranavaí para realizarem as entrevistas. O objetivo do mutirão é dar oportunidade às pessoas que estão fora do mercado de trabalho ou que querem voltar e estão à procura de emprego. De acordo com a Agência do Trabalhador de Paranavaí, serão ofertadas 200 oportunidades de emprego em diversas áreas de trabalho. Ainda, segundo a Agência, é necessário que o candidato se apresente à Agência com os documentos pessoais em mãos e que se atente ao horário de atendimento. De acordo com a gerente da Agência do Trabalhador, Ellen de la Pria, a demanda na Agência tem sido grande, mas a procura tem sido pequena por ofertas de trabalho. Nós estamos com muitas vagas disponíveis, então nós decidimos realizar este dia especial em busca de mais trabalhadores aqui dentro da Agência, para a gente conseguir preencher essas vagas de emprego que a gente já não consegue preencher há um bom tempo. E quais serão as vagas específicas oferecidas neste dia? Serão todas as vagas, de todas as áreas, construção civil, indústria, comércio. Então nós teremos aí aproximadamente umas 200 vagas de emprego e algumas empresas aqui dentro da Agência também. Então essa pessoa que já conseguir se encaixar no perfil dessa empresa que estiver aqui dentro, ela já vai fazer a entrevista na mesma hora. Segundo ela, a Agência do Trabalhador não realiza a contratação. E ao procurarem um emprego, é importante que os candidatos busquem a qualificação para a vaga pretendida. A Agência do Trabalhador, ela encurta o caminho entre o empregador e o trabalhador. Então nós realizamos essa triagem, mas quem escolhe o perfil é sempre a empresa. Então nós escolhemos o perfil de acordo com as necessidades que o empregador necessita. Qual que é o horário de atendimento que vai estar fazendo aqui na Agência no dia? O horário de atendimento será das 8 às 16 horas, sem interrupção para o almoço. É importante que as pessoas tragam o currículo impresso já em mãos. Importante a capacitação também, né? Exatamente. É importante as pessoas sempre continuarem se capacitando, fazendo curso de qualificação, para não ficar parado no tempo.